Quem tem gato já sentiu que em algum momento o felino parece que liga um motorzinho. E esse som é chamado de ronronar. E a explicação para ele é alvo de muitos estudos. O tapete na porta do apartamento da Andrea denuncia. Nesta casa, mora uma gateira. Um gateiro, na verdade, é a pessoa enlouquecida por gatos. Que não só tem um bichinho em casa, mas vive esse mundo. E eu costumo dizer que ter gatos é uma comunidade à parte. Comunidade que, na casa dela, é formada por seis gatos, que até rede social tem. A relação deles com a tutora é a mais carinhosa possível. E o coração da Andrea sempre derrete quando eles ronronam. É como se eles dissessem que está tudo bem, que eles também me amam. E é um carinho mesmo. O ronronado é um som suave que os gatos emitem. E a gente consegue sentir a vibração desse som ao longo de todo o corpo. E esse som vai ser emitido dependendo do estado de excitação que esse gato se encontra. O ato de ronronar ainda é um mistério para a ciência. De acordo com uma pesquisa publicada em uma revista científica internacional, esse som está presente desde as primeiras semanas de vida dos gatos. E pode estar relacionado à respiração e ao sistema nervoso dos animais. Já os motivos que levam ao ronronado são desconhecidos. A gente acredita que esse ronronado consegue ser emitido pelo gato em momentos de prazer, em momentos de excitação. Mas gatinhos que estão doentes, que estão passando por dor, também podem ronronar. Então, seria um ato para fazer eles terem um bem-estar ali naquele momento. Bem-estar que também se reflete na rotina dos tutores. É um sonzinho que traz conforto, traz intimidade. Cada tutor consegue se comunicar com seu gatinho de um jeito muito próprio. E o ronronar é essa comunicação, é essa linguagem de afeto. Na casa da Andrea, o ronronado dos gatos é sempre retribuído. Com muito amor, muito beijo, muito abraço, muito carinho, muito petisco, que é o que eles amam.